Oi pessoal, aqui é a Gabriela e hoje eu vim gravar um vídeo pra vocês que me pediram bastante Toda vez que eu falo, ou no Instagram ou aqui no YouTube, que meu assunto preferido, assim, meu objeto de estudo preferido é cosmovisão cristã Sempre tem gente que me pergunta o que é cosmovisão cristã, me pede mais pra falar sobre o assunto Então eu resolvi fazer esse vídeo não pra falar propriamente sobre o que é e dar alguma profundidade Porque eu não sou capaz de expor, sabe gente, eu não vou me propor a expor sobre cosmovisão cristã Eu não tenho cacife pra isso, eu não acredito, assim, que eu tenha essa capacidade Mas eu resolvi contar pra vocês qual é a minha história com esse tema, como eu resolvi começar a estudar, porque que esse tema me interessa tanto E também vou dar pra vocês, dizer pra vocês alguns materiais que eu usei, alguns livros e palestras que eu já usei, que eu já estudei E alguns outros livros que eu pretendo estudar Eu comecei a estudar cosmovisão cristã através de uma série de palestras do reverendo Eber Campos Jr. sobre esse tema Ele deu essas palestras aqui em Fortaleza, na Escola Teológica Charles Spurgeon Eu vou deixar o link aqui, eu super recomendo que você assista, se eu não me engano, são cinco palestras E aquilo abriu os meus olhos, sabe gente, abriu os meus olhos mesmo, eu fiquei maravilhada E eu, meu Deus, eu preciso estudar sobre isso, eu fiquei muito maravilhada de verdade Porque eu era alheia a isso, eu não sabia o que que era cosmovisão cristã E aqui eu vou dar uma definição bem rápida, bem simples, sabe? Como eu disse, eu não pretendo expor sobre esse tema, eu vou dar aqui alguns materiais pra vocês estudarem Cosmovisão, pegando aí bem a palavra, é a maneira como você vê o mundo E cosmovisão cristã, uma cosmovisão bíblica, é a maneira que você enxerga tudo através da Bíblia Submetido às Escrituras, bem aí, submetido ao Senhorinho de Cristo Você talvez possa pensar, não, mas eu sou cristã Claro que eu enxergo tudo do jeito que a Bíblia diz Gente, essas palestras do Reverendo Weber foram incríveis pra me mostrar como eu não enxergava as coisas de uma maneira bíblica E quando você começa a estudar cosmovisão, você percebe que a sua visão de mundo Na maioria das áreas da vivência humana, são pautadas pelo secularismo, pelo humanismo Por várias coisas, menos pela Bíblia Por isso que é importante você estudar sobre cosmovisão Pra você perceber onde você tem uma visão bíblica das coisas E onde o mundo, o Deus desse século, está ditando como as coisas devem ser vistas por você, que é cristão E a partir do momento que você sabe disso Você percebe que você tem que começar a estudar o que a Bíblia diz sobre todas as coisas E foi nessa parte que eu me apaixonei por esse tema Porque eu descobri que o cristianismo se relaciona, sim, com a ciência, por exemplo Eu posso colocar, não os óculos, mas eu posso olhar mesmo para a ciência com o olhar cristão Eu descobri que o cristianismo se relaciona com a música, com a economia, com a política Que eu posso olhar realmente todas as áreas da existência humana de acordo com o cristianismo Que eu não preciso guardar a minha fé quando eu for pra faculdade Eu não preciso guardar a minha fé quando eu for fazer uma pesquisa científica Quando eu era mais criança e adolescente Eu lembro que na escola, quando iam falar das teorias, quando iam falar do Big Bang Eu meio que guardava, eu não sabia como conciliar o que a Bíblia dizia E o que a minha professora estava dizendo Eu não sabia Eu simplesmente fechava o olho e continuava aprendendo o que eu estava aprendendo na igreja E aprendendo as coisas na escola E lá até a metade mais ou menos da minha adolescência Que foi quando eu tinha uns 15 anos Que foi quando eu assisti essa série de palestras Uns 15 ou 16 anos Eu assisti essa série de palestras Eu percebi que eu estava ligando uma chavinha na minha mente Quando eu estava na escola, eu pensava de um jeito E quando eu estava na igreja, eu pensava de outro jeito E quando você começa a estudar esse tema, você percebe o quanto você faz isso, sabe? O quanto no trabalho você pensa de um jeito e na igreja você pensa de outro Um dos principais objetivos do estudo da cosmovisão cristã É você entender que você não pode compartimentalizar a sua vida, a sua fé Isso eu vou pegar agora uma figura usada pelo reverendo Weber Ele diz que a nossa fé, muitas das vezes, é apenas um compartimento da nossa casa Quando ela deveria ser, por exemplo, o alicerce de toda a casa E não somente um quartinho que você entra nele quando você vai orar, ler a Bíblia Ou quando você vai à igreja Por isso que eu me apaixonei por esse tema Porque eu percebi que eu poderia olhar com os olhos do cristianismo para todas as coisas Que eu poderia submeter ao Senhor e o de Cristo todas as coisas E eu percebi que eu não estava fazendo isso na maior parte do tempo Agora que eu falei um pouquinho sobre o que é cosmovisão cristã Na verdade eu dei uma definição que a própria palavra já define, sabe? Cosmovisão E falei como eu comecei a estudar esse tema e por que eu gosto tanto de estudar Eu vou dizer para vocês alguns recursos que eu já usei, que eu já estudei E alguns que eu pretendo usar Além dessa série de palestras do reverendo Weber Campos Jr. Que eu, como eu disse, eu vou deixar linkado Eu vou dar aqui uma lista de livros que eu li com esse tema E um deles é um livreto da Norma Braga Ele é super simples, chama Cristianismo e Cultura Eu vou deixar a foto do livro aqui Que é da maravilhosa Norma Braga A Norma Braga se garante falando de cosmovisão cristã Você pode acompanhar o blog dela ou pesquisar palestras dela Aqui no Youtube que tem várias Você vai ser muito edificado e vai aprender bastante com a Norma Braga sobre cosmovisão E esse livro fala mais especificamente Gente, é um livreto, é super curtinho É interessante se você não sabe muito sobre o tema É muito interessante que você procure esse livro Porque ele vai falar sobre como a nossa sociedade foi moldada por uma cosmovisão judaico-cristã E ela vai dizer as coisas boas disso, desse fato E também vai dizer as coisas ruins que vieram quando a sociedade deu as costas para essa cosmovisão E ela vai falar disso, falando muito também sobre a idolatria do Estado Da nossa visão, qual deve ser a visão do cristão com relação ao Estado Se você nunca pensou em pensar política de uma maneira cristã Esse livro é bom porque ela realmente vai falar como nós devemos nos relacionar Ou pensar ou vermos o Estado É interessante porque ela vai falar sobre esse aspecto aí De política e também de sociedade De uma visão mesmo da sociedade com uma base cristã E também quando essa sociedade abandonou essa base cristã Como eu falei para vocês, o interessante de estudar cosmovisão É ver como o cristianismo enxerga as mais diversas áreas da existência humana E um outro livro que eu quero indicar para vocês É esse aqui, A Adoração Abaal, Antiga e Moderna Esse livro fala sobre idolatria Mas ele fala de idolatria especificamente em três pontos A educação, a ciência e o Estado Então você já vai ter um livreto, um livro fácil de ler, bem fininho Falando sobre como o cristianismo enxerga essas três áreas Por isso que ele é super interessante, super encaixa nessa parte de cosmovisão cristã De como você enxerga as coisas Um livro que relaciona cristianismo com a arte É o A Arte Não Precisa de Justificativa Do Hans Ruckmacher Depois que eu li esse livro, eu finalmente pude cantar a música Eu leio o Ruckmacher Gente, eu não acredito que eu estou cantando num vídeo Eu canto muito mal, misericórdia Mas enfim, esse livro é muito bom A música também é muito boa Mas depois que eu li, eu pude cantar com propriedade, né? Enfim, ele vai falar sobre a relação do cristão com a arte Como o cristão pode ser um artista pra glória de Deus Como ele pode trabalhar com arte Mas principalmente ele vai falar dessa questão da visão De como a sua vida inteira deve ser moldada pelaquilo que você acredita E como você não pode trancar a sua fé num quartinho da sua casa, sabe? É muito interessante pra falar sobre isso Eu recomendo se você pretende trabalhar com arte, sabe? Se você gosta dessa parte, quer saber como se relacionar E também se você quiser ter uma visão cristã da totalidade da sua vida Outro livro bastante interessante nessa área de cosmovisão É o Economia e Política na Cosmovisão Cristã Eu vou deixar a foto aqui Ele foi escrito pelo Wayne Gruden e pelo Barry Asmus Ou Esmus, não sei como pronuncia Mas enfim, é um livro que vai realmente dizer como o cristianismo enxerga a economia Ele fala sobre política também Os primeiros capítulos são um resumo de um livro chamado Política do Wayne Gruden Ele faz um resumo de cada capítulo desse livro E depois ele vai falar sobre aspectos da economia Sobre uma visão de mercado Sobre questão... não sei se ele fala de imposto Não lembro Mas ele traz aspectos muito legais, muito interessantes Sobre como o cristianismo enxerga a economia E também a política Eu super indico se você for interessado nesse tema Na verdade eu te indico Porque você, como eu disse, é interessante que o cristão saiba como o cristianismo enxerga as coisas E esse livro é muito bom pra você aprender um pouco sobre economia Próximo livro é um queridinho Eu tô cansada de falar desse livro Quem me acompanha aqui já deve estar com raiva da minha cara De tanto que eu falo desse livro É o As Coisas da Terra Esse livro vai falar... é mais assim uma visão mesmo Ele não fala de nenhum assunto específico Como economia, política, música, arte Não, ele não fala de nada específico Mas ele vai falar de como você deve enxergar as coisas De uma perspectiva de que Deus te deu coisas boas De que as coisas boas que você desfruta aqui na Terra Foi Deus que te deu E se você enxerga... às vezes a gente enxerga as coisas boas apenas como... Ah, beleza, isso aqui é bom Mas quando você enxerga de uma maneira Meu, foi Deus que deu isso pra que eu desfrutasse Pra que minha alma tivesse deleite Isso muda a sua visão Por isso que eu resolvi colocar esse livro aqui Porque ele fala mais sobre a questão da visão De você enxergar as coisas biblicamente, sabe? Pensando que foi Deus que teve um propósito em cada coisa Então é muito bom esse livro Agora passando pra parte de ecologia Tem um livro chamado Poluição e a Morte do Homem Que inclusive eu fiz uma resenha lá pro canal do Review Eu vou deixar o link aqui E esse livro fala de como o cristão deve enxergar biblicamente A sua relação com a natureza Porque sim, talvez você esteja pensando na sua relação com a natureza De um ponto de vista idolátrico De um ponto de vista errôneo E é interessante que nós saibamos o que a Bíblia diz Sobre essa nossa relação com a criação E ele vai falar bastante de ecologia Se você é dessa área das ciências ambientais Da parte de ciências biológicas Isso, ciências biológicas Esse livro vai ser muito interessante pra você Talvez possa ser até um material Que você possa usar no TCC Quem sabe ir falando sobre uma visão bíblica da ecologia Eu super te recomendo Esse livro é do Francis Schaefer Esses são alguns livros que eu já li sobre cosmovisão Que tem alguma relação, como eu falei pra vocês Que falam sobre áreas específicas da vida Agora eu vou falar pra vocês alguns livros que eu ainda não li Mas eu estou muito empolgada pra ler e estudar O primeiro é esse aqui que chama Cosmovisão Gente, achei muito legal E vocês lembram da figura lá do olho, né? Que é como você realmente enxerga as coisas Essa figura é muito interessante dessa capa Porque o olho é uma coisa que você não pode arrancar Então a sua visão de mundo Não é uma coisa que você possa se desfazer dela Isso é outro conceito muito importante em cosmovisão E esse livro aqui é uma preciosidade Foi lançado pela editora Monergismo Tem capa dura Adoro fazer isso na capa dos livros E, tipo, ele vai contar a história do conceito de cosmovisão cristã Gente, é muito interessante Porque ele traz uma linha Uma linha do tempo, assim Sobre vários autores importantes Então a gente tem autores conhecidos E autores que eu não conhecia Tipo, que eu nunca tinha ouvido falar Mas que parecem ser, assim, incríveis Parece ser um livro denso Bem filosófico Com a linguagem, assim, pouco mais difícil Mas eu quero muito ler esse livro Pra eu me aprofundar nos estudos de cosmovisão cristã Outro livro que eu quero muito ler É O Universo ao Lado Esse livro foi relançado recentemente Pela editora Monergismo também Gente, eu tô citando aqui Monergismo Porque eles lançam muitos livros sobre cosmovisão cristã Na verdade, é por isso que eu gosto tanto dessa editura Porque eles falam muito sobre esse tema Que é O Amor da Minha Vida Enfim Esse livro, O Universo ao Lado Quem indicou Eu quero ler porque a indicação foi de uma pessoa de peso Foi o reverendo David Charles Gomes Eu tava na Consciência Cristã do ano passado De 2017 com uma amiga Que também gosta muito desse tema E ele tava dando uma palestra E ao final da palestra a gente foi lá E pediu a indicação de um livro Pra quem queria começar, sabe? A estudar cosmovisão E ele indicou esse livro, O Universo ao Lado E a gente começou a procurar esse livro Começou a ligar pra várias livrarias E não tinha E quando a gente viu que ia ser relançado Pela editora Monergismo A gente ficou muito animada Então esse livro tá na minha lista De futuras leituras aí sobre esse tema Outro livro que parece ser incrível Que quem tá lendo é meu conselheiro Júnior Se você estiver assistindo esse vídeo Eu quero muito ler esse livro que você tá lendo Que é o A Alma da Ciência Que vai falar sobre como o cristianismo Possibilitou o desenvolvimento da ciência Sim, se você acha que ciência e cristianismo Não tem nada a ver Eu também te recomendo a ler esse livro Eu tô muito empolgada pra ler esse livro Eu já quero comprar Vai ser uma das minhas próximas leituras Outro livro que tá na minha lista há muito, muito tempo É o Política, do Eni Gruden Como eu disse, aquele livro lá Política e Economia numa Cosmovisão Cristã Faz um resumo desse livro Só que eu queria ler o livro inteiro Eu assisti uma série de palestras do Jonas Madureira Sobre esse livro Eu vou deixar o link aqui em cima Também foi aqui em Fortaleza Gente, essas coisas em Fortaleza Tá muito abençoada Porque foi aqui também essa série de palestras E ele fala sobre esse livro E eu assisti essas palestras Eu li o resumo, mas não li o livro Então eu pretendo ler também E o último livro que eu gostaria de citar Que é as minhas previsões aí pra estudos É esse aqui, o Transformando Cosmovisões Eu recebi esse livro lá do pessoal Da loja Jesus Cop E, gente, eles têm muitos livros lá Muitos livros interessantes Livros de peso, sabe? De várias editoras E esse livro é da Edições Vida Nova E eu tava vendo aqui Tava dando uma folheada Ele parece ser muito interessante, sabe? Nessa área E ele é uma análise antropológica De como as pessoas mudam Como as pessoas pensam Eu vou ler só alguns trechos aqui Alguns tópicos pra vocês verem como é legal O conceito de cosmovisão Características das cosmovisões Métodos pra você analisar as diferentes cosmovisões Aí vai falar sobre a cosmodernidade E vai falar sobre como nós podemos desenvolver Uma cosmovisão bíblica Eu tô muito animada pra ler esse livro Eu pedi esse livro lá pra eles Eles disseram que eu podia escolher E eu escolhi esse aqui Quando eu vi que tinha lá no catálogo deles E eu tô muito animada pra ler esse aqui Então, pessoal, esse foi o vídeo Vai ficar imenso Mas eu falei bastante Muito sobre o tema Se vocês contarem aí Quantas vezes eu falei a palavra cosmovisão Vocês colocam aqui embaixo Porque foram muitas Mas eu espero que você Que nunca ouviu falar desse tema Ou quer começar a estudar Eu espero que essas indicações Te ajudem de alguma forma Eu sei que eu não pude te ajudar muito Explicando sobre o que é Como faz pra estudar e tal Mas eu acredito que essas indicações de livros Da mesma forma que elas foram muito úteis pra mim Eu acredito que elas podem te ajudar também A estudar sobre esse tema Eu recomendo que você estude Você vai se apaixonar É isso aí Muito obrigada por assistirem Não esqueçam de dar um like nesse vídeo De compartilhar o vídeo com os seus amigos E também de se inscrever aqui no canal Além de ativar as notificações Pro YouTube entender Que você quer assistir esses vídeos Desse canal de Deus sobre teologia É isso aí Deus abençoe vocês Até a próxima Tchau 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 Tchau